Estamos aqui de novo gente, mais um tutorial sobre o aplicativo madeira que trabalha dentro do AutoCAD. Vamos fazer um tutorial hoje sobre desenho de vigas, vigas as vezes é nosso projeto de madeiramento, a gente precisa fazer um travamento, um contraventamento do nosso madeiramento, então existe aqui no madeira, dentro do módulo aplicativo, um ícone chamado desenho de vigas. Eu tenho aqui na tela do nosso AutoCAD duas tesouras desenhadas com madeira em que eu vou fazer um travamento dessas duas tesouras, fazer duas vigas cruzadas, então vamos com o nosso aplicativo de vigas para fazer esses dois travamentos. Vamos abrir aqui nesse botão, vigas. Nessa janela que surge, existe várias configurações, existe na viga a saída dela e a chegada. A saída, eu posso ter uma saída perpendicular de cuidado da viga, no caso o ângulo vai ser sempre 90 graus aqui de corte da viga e perpendicular ao, quer dizer, o corte vai ser em relação ao plano, ao chão, então vai ser conforme a gente desenha a viga, você vai notar a diferença. Então você configura a saída e a chegada. Aqui, você pode, conforme você desenhou a linha no AutoCAD, você pode fazer com o aplicativo, desenha a viga conforme essa linha de cuidado dela, ou se não, você desativa aqui, coloca a porcentagem, o nível de saída e a porcentagem do caimento aqui ó. negativo, desce, positivo e sobe. E aqui embaixo você configura a medida X da viga e a medida Y. No nosso caso aqui está 6 por 12. Como essa viga que eu vou desenhar aqui, ela vai chegar em um pendural de uma tesoura, que tem 12 cm, vamos colocar essa viga de tratamento com 3 cm e 12 cm de altura. aqui embaixo você configura se você quer o desenho dessa viga em 2D ou 3D. Nosso caso aqui é 3D. Caso que você queira desenhar 2D, se ativa 2D, vai ser cotado e desenhado em 2D no ponto localizado que o aplicativo solicita para você. Então vamos lá. A posição da viga pode ser em pé ou deitada. Aqui lá direito se configura. No caso aqui vai ser em pé. Vamos lá desenhar. Vamos clicar aqui nesse ícone aqui ó. Vai pedir o início. Lá no pronto do AutoCAD dizendo. Indica o início da viga. Eu quero que a viga comece aqui. Primeiro de tudo gente, você desenha a linha aonde você sequece a viga. Depois você entra no aplicativo e desenha. Está pedindo agora o local de desenho porque está em 2D lá. Então, se a gente dá um plano aqui, se a gente dá um plano aqui nessa janela do AutoCAD aqui, você vê que desenhou a viga em 2D. Fácil, fácil, fácil. Caso eu queira em 2D. Vamos apagar aqui e vamos fazer agora em 3D. Vamos botar um zoom prévio aqui. Vamos desenhar em 3D agora. Vamos lá no mesmo botão né. Vigas. Aqui você muda para 3D né. E clique no botão. Vai solicitar o início. Eu quero que obedeça esse caimento aqui. Vamos só confirmar lá. Se eu deixei para ativar ó. Eu quero que obedeça. Então, eu tenho que ativar aqui ó. Nível e caimento conforme os dois pontos selecionados. Então, você tem que ativar aqui. Para obedecer aquela linha onde eu quero a posição da viga. Ativou lá. Clica no botão. Está pedindo para solucionar o início da viga. Eu quero que. Ela seja. No início dessa linha. Se eu desativar aqui o midpoint. Deixar só o midpoint. Ok. Aí. Eu quero que inicie naquela linha. No início daquela linha. E termina aqui ó. Vamos fazer a outra. A outra. Começa aqui. E termina aqui. Vamos colocar em planta agora o nosso desenho gente. Para vocês verem que. A posição. Se está correta. Aqui. É só dar uma movida da viga. Para apoiar. Diretamente na. O pendural. Tanto. Tanto. A da esquerda. Como a da direita. Agora sim. Agora está. Faceando. Faceando. As tesouras corretamente. Vamos colocar no modo. No modo. No modo. No modo. No modo. Colocada. Colocada. Corretamente. É isso gente. O. Aplicativo viga. Você pode fazer. Muita. Muita. Ligações de madeira. Um. Estravamento. Contraventamento aí. Do seu madramento. Um. Uma parte do madeira. Que está aí. E é muito útil. Obrigado. Obrigado.